Olá, seja bem-vindo ao canal Sabor da Fome. Hoje vamos fazer esse delicioso suflê de milho verde. Vamos precisar de 340 gramas de milho verde, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 dentes de alho, 1 cebola média picada, 200 gramas de queijo parmesão ralado, 500 ml de leite, 4 ovos, 30 gramas de manteiga, 200 ml de creme de leite e uma pitada de sal. Aqui estão todos os ingredientes e agora vamos ao passo a passo de como fazer o nosso suflê de milho verde. Já estou quebrando os ovos, separando as claras das gemas. Já separei os ovos, as claras das gemas e agora eu vou bater o milho junto com o creme de leite. Eu estou usando o milho de ladinha, mas você pode usar o milho verde fresco. E agora eu vou triturar. Vou dar uma batida só para triturar um pouco, não precisa ficar muito fininho. Agora eu vou picar a cebola e o alho. Já piquei a cebola e o alho e agora eu vou refogar. Vou derreter a manteiga. Eu estou usando a manteiga, mas você pode usar o óleo vegetal, o óleo de cozinha normal. A cebola e vou dourar a cebola e o alho para que deixe o nosso suflê bem saboroso. O alho mexendo de vez em quando, para que ele fique dourado por igual. A cebola e o alho já estão dourados. Estou colocando agora a farinha de trigo para dourar também. Para que passe bastante sabor para a farinha e esse creme fique bem saboroso. Já está dourado. Já está dourado a farinha, o alho e a cebola. Estou colocando agora o leite. E vou deixar engrossar até se transformar em um creme. Aí vou mexendo até dissolver toda a farinha. E ficar um creme consistente. Já engrossou o creme. Só vou deixar cozinhar mais um pouquinho. Para ficar mais consistente. Já está no ponto certo o nosso creme. Vou desligar o fogo. E vou colocar o restante dos ingredientes. Prontinho. Desliguei o fogo. Vou deixar esfriar um pouquinho. E vou colocar o restante dos ingredientes. Primeiro estou colocando o creme de milho. Que eu já tinha batido antes. Junto com o creme de leite. Vou misturar bem esses ingredientes. O sal. O sal é a gosto. Você vai colocando de acordo com o seu gosto. E mexendo e incorporando todos os ingredientes. Vou colocar as gemas. Uma a uma. E vou mexendo e incorporando. Para que se misture bem ao creme. Não tem segredo para fazer esse soufflé. É só seguir o passo a passo do vídeo. Que vai dar tudo certo. Já coloquei todas as gemas. E dá mais uma misturada. Misturada para incorporar bem. E vou colocar agora o queijo parmesão ralado. Eu estou usando 200 gramas de queijo parmesão ralado. E desse total eu vou deixar duas colheres de sopa. Mais ou menos para colocar por cima do soufflé. Vou só incorporar bem o queijo. E vou agora bater as claras em neve. As claras tem que ficar bem consistente. Em ponto de neve mesmo. Sem nenhum líquido no fundo da vasilha. Tem que ficar bem consistente as claras. Já bati as claras em neve. E vou incorporar no creme de milho. Vou dividir em duas partes. Primeiro vou colocar uma parte. Vou incorporar ao creme. Já incorporei uma parte das claras. E agora estou colocando o restante das claras. Sempre colocando de leve. Para não desandar o nosso soufflé. Porque o soufflé não vai fermento. Por isso tem que as claras estarem bem firmes. Para que o nosso soufflé cresça. E fique bem bonito. O soufflé é servido ainda quente. Assim que se retira do forno. Porque depois de frio ele murcha um pouco. Já misturei as claras. No creme de milho. E vou passar para a forma. Eu untei a forma com manteiga. Para o soufflé não grudar na forma. Eu estou usando esse tipo de forma. Mas você pode usar a forma que você tiver em casa. Deixei um espaço também na forma. Para que o soufflé possa crescer. E agora eu estou jogando o queijo parmesão por cima. O queijo que eu deixei para jogar por cima. Prontinho. Agora eu vou levar ao forno. O forno já está pré-aquecido. A 180 graus. E vou deixar no forno. Até que o soufflé asse. Se você estiver gostando desse vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. E ative as notificações. Para você receber novos vídeos. E deixe também o seu comentário aqui embaixo. Após 30 minutos. Aqui está o nosso soufflé. Ficou bonito. Vou pegar um pedaço. Para mostrar a textura do soufflé. Ficou bem macio. Bem cremoso. Não deixe de fazer esse soufflé. E depois comentar aqui embaixo. Obrigada por assistir. Esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.